Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Me chamo Lucas, fazendo um vídeo aqui pra vocês no município de Tecno, Bahia. Hoje é 23 de abril de 2023. Não tinha previsão de chuva e tá acontecendo essa bênção aqui hoje. O dia é muito frio, garoa pela manhã e agora chuva. Olha aí, correndo água nas escadas. O negócio tá bom, viu? Olha aí, olha o tanto de água correndo aí. O cidadão ali tá indo dar comida aos porcos. Sem camisa. Agora tá menos de 20 graus. Tem muita água correndo aqui. Ali tem um cavalo. E olha o tempo como é que tá fechado. Essa chuva tá vindo de leste. Inclusive aí no grupo, o Italuan Ricardo mandou vídeo de chuva lá em Livramento de Nossa Senhora. Tava chovendo lá e eles perguntaram como é que tava o tempo aqui. Aí eu falei, tá limpo. Tava aparecendo o céu azul em parte, tava sol e aí em poucos minutos fecharam. E hoje fechou completamente toda a região, todo o município fechado. Não foi chuva de pancada não. Olha aí, ó. Muita água correndo e vai chover mais, porque tá fechado. Beleza. Na previsão tava marcando 0,1 milímetros porcentagem de chuva, 20%. E aí, choveu bem mais do que o dia que tava marcando 20 milímetros de chuva e não choveu nada. Graças a Deus, né? Tava ventando muito, aí eu não comecei a gravar a chuva quando tava forte por causa do vento. Vento e frio, né? Você que tá assistindo esse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like pra fortalecer o canal Desbravando o Sertão. Se possível, se inscreva no canal, meu outro canal, Desbravadores do Sertão. Eu vou chegar até lá embaixo, onde que tem muita água correndo lá. Também indica aí o canal do meu amigo daqui, da minha cidade. Canal Olho da Água Rural. Meu amigo Zé Mario aí, Josimar. Aqui tá fundo, ó. E falando de previsão de chuva, talvez deva chover aqui pra gente no mês de maio. É algo raro. Há muito tempo que eu não vejo isso. Aqui é onde que tem um... Um buracão. Aqui é fundo. Escorregar aqui a queda é boa. Olha a nossa cachoeira aí, ó. Tô começando a engrossar. Vamos descer até ali. Também indica aí o canal de Humberto. Humberto Vinicius de Paramirim. Daqui, cidade vizinha, parceiro também. E o canal Rafael Porto Aves da Caatinga. Ele tá aí buscando 150 mil inscritos. É um dos nossos parceiros também. De tempos aí. Agora há pouco passou um de moto aqui. E só pade. E tá tolando. Aí, ó o raço aí de um. Agora é cinco e meia da tarde. Pode ver que já tá escurecendo. E com essas nuvens aí, ó. Fechou tudo. A água aqui agora tá mais tranquila. Será que é por causa da chuva? Ó o pé de jurema. Olha aí, ó. Olha que maravilha aí, ó. Chuva que ninguém esperava, né? Não acontecendo. Vem umas motos ali. E você que deseja enviar vídeo de chuva para o canal das Bravão no Sertão. Nos envia no nosso WhatsApp. Nos vídeos aí que eu posto. Nos comentários fixados. Sempre deixa o nosso WhatsApp aí do canal. Tem que ser chuva do Nordeste. Vídeos atuais. Não pode ser vídeo de TikTok, vídeo de Kawaii, vídeo de Instagram. Tem que ser um vídeo exclusivo para o canal. Olha aí, ó. Ela tá chegando aqui, ó. Já tá quase no final dessa estrada, ó. Ela não atravessou para o outro lado ainda não. Já até filmei aqui uma vez. Vou passar aqui, ó. Aqui a areia. Vou tirar uma foto. Aqui sempre pega areia aqui, ó. Junta muita areia aqui. Na cor d'água. Terra vermelha. Olha o tempo aí. Bem fechado. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um abração a todos. Tchau, tchau.